Dragon's Dogma 2 está recheado de segredo, truques e itens únicos, que obviamente você não vai descobrir tudo sozinho de início, né? Mas pra quem é completista e pretende platinar o jogo, saiba que existe um troféu bem peculiar perdível, que desde já eu preciso te mostrar pra que você não fique sem ele na sua coleção, né? Eu tô falando do troféu Cabeças Rolando, e como o próprio nome diz, envolve uma decapitação. Pra ser mais específico aí, você precisa remover a cabeça da medusa durante o combate, ganhando assim também um item único no jogo por tempo limitado. Como todo mundo já sabe, não é spoiler nem nada, né? A gente tem aí uma medusa no game, e ela nos é apresentada logo nos primeiros minutos, naquele combate que resulta ali na nossa fuga das minas, né? Acho que a essa altura, muita gente já sabe, mas ela, caso você não saiba, né? Ela foge depois disso e se esconde no mapa, sendo possível encontrá-la depois se a gente souber onde procurar. Nesse vídeo eu quero não só mostrar a localização da bendita, como também o que é necessário pra remover a sua cabeça antes que o combate termine e você, né, acabe não perdendo aí o troféu e o item único também, né? Porque se você não fizer isso, não tem outro jeito, beleza? Se for sua primeira vez aqui no canal, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo aqui no canal, sinta-se em casa e bem à vontade também. Eu já fico na torcida pra que goste de tudo que a gente vai publicar, o tudo que a gente já publicou. E quem sabe, né, você se torna até mesmo um inscrito aqui, pô, ficaria muito feliz. Se você já é veterano de casa, muito obrigado por tamanho carinho e presença constante nos vídeos, tá, pessoal? Significa demais, de coração mesmo. Valeu! Bom, galera, a primeira coisa que você precisa saber é que pra conseguir esse troféu você precisa estar na vocação de ladrão. Ao menos, né, foi como eu consegui. Eu testei uma segunda vez fazendo a mesma coisa que eu vou te explicar na sequência, mas com um combatente e não rolou não, tá? Na dúvida, pra você já conseguir de primeira, vá com a vocação ladrão, beleza? A localização da Medusa é essa aqui, ó. Nesse ponto distante do mapa existente no canto inferior esquerdo, por nome Fenda do Vento de Nera Batal. Partindo de Bak Batal, né, a grande cidade da região ali, você precisa seguir por esse caminho que eu tô fazendo, olha aí. Pra saber se você tá no lugar certo ou não, basta prestar atenção ao redor logo que você passar umas pontes e tal, porque próximo da caverna você vai encontrar algumas estátuas que claramente foram resultado de um encontro com a Medusa. Chegando aqui, subindo o morro, à sua direita, você vai ver a caverna escondida, bem onde tem um boizinho ali, é aqui. Você só precisa entrar e confrontar o monstro. Acontece, pessoal, que o segredo agora está em simplesmente escalar a Medusa e ficar próximo ali à sua cabeça, batendo sem parar. Digo, sem parar mesmo, tá? Leve consigo, né, bastante poções e itens que mantenham o seu vigor alto, né, que recuperam o vigor, pra que não acabe o vigor e você caia e tenha que recomeçar. A ideia é se manter o maior tempo possível batendo na cabeça dela até tirá-la fora. Quanto mais forte o seu ladrão estiver, mais rápido isso vai acontecer. No meu caso, eu não estava lá muito forte, demorou um pouquinho, mas funcionou, tá? Não importa quantas barras de vida ainda faltem pra vencer a Medusa, desde que você remova a cabeça, obviamente, né, todo o life dele vai desaparecer e você vai vencer. Depois que derrotar, você só precisa pegar a cabeça e lá no inventário equipar ela. Olha que louco, meu, quando você equipa, ela fica na cintura, dá pra você ficar exibindo a Medusa aí pra tudo quanto é lado. Um detalhe importante e bacana é que você consegue usar essa cabeça pra petrificar os inimigos. Ela ainda fica ativa por um tempo, né, então dá pra usar, mas saiba que esse uso, ele é limitado. Então, se você ficar usando o tempo todo e tal, uma hora vai acabar, ela vai se desmanchar e fim, tá? Sinceramente, eu não sei o tempo exato em que ela fica ativa, porque eu fiquei usando pra capturar cenas aqui pro vídeo e tal, então rapidinho se esgotou e desmanchou, né? Mas testa aí e me fala como foi. Basicamente, pessoal, é isso, tá? Desse jeito, você vai conseguir não só localizar a Medusa, derrotar ela, como também ganhar um troféu e usar sua cabeça como arma. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui aí pra vocês agora o meu combate contra ela na íntegra pra vocês verem como é que foi, hein? E vamos que vamos. Beijo no coração. Até a próxima com mais vídeos. Vamos, vamos, rola a cabecinha aí. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cabeça da Medusa. Olha aí, galera. Cadê o item aqui? Deixa eu colocar aqui por mais novos. Olha lá. Tá aí, mano. Cabeça decapitada de uma medusa. Seu poder putrificador continua pleno. Então, bora aqui equipar. Olha lá. Olha lá. Da hora pra um caramba, né? Muito, muito, muito bom, velho. Muito bom. O segredo é esse, galera. Ficar batendo na cabeça dela. Olha lá. Olha que bagulho doido, cara. Essa câmera aqui não ajuda muito. Mais lá. Mais lá.